Beleza, Reverse! Hoje eu chamei aqui você pra fazer um desafio pra ver quem vai ser o pirata mais forte de todos. Tipo, você está pronto? Eita, mano, é o top, hein? Mas acho que todo mundo sabe a resposta, né, mano? Cara, eu não sei a resposta, porque tipo, nós dois aqui tá jogando, você tá forte, laço do DEM, ouro, estibucai... É, então, qual nível você tá? Eu tô nível 38, mano. E você? 38? Cara, eu tô no 46, eu tô um pouquinho mais alto. Ah, mas dá pra chegar, cara, dá pra chegar, você derrotar uns bosses e etc. Bom, eu tenho uma ideia, em 10 minutos, tipo, a gente vai ter 10 minutos pra farmar. Em 10 minutos a gente tira o famoso PVP? Olha, eu topo, hein, eu topo. Você topa? Então fechou, então, Reverse, a gente se vê aqui na vila em 10 minutos, fechou? Beleza, fechou, então. Má sorte pra você. Que isso, mano, boa sorte aí. Bom, rapaziada, eu tenho uma estratégia. A minha estratégia vai ser fazer esse haki do reimbuído. Pra usar ele, eu tenho que estar no level 50, eu já tô no 46. E também, ao total, eu tenho 4 desse daqui. Na real, eu tenho 3, achei que ia ter 4. Falta 5, mas isso é só derrotar uns Rayleigh, que eu vou ganhar muito XP, muitos points e também fragmentos haki. Ou qualquer outro usuário de haki. Essa vai ser minha estratégia pra ficar forte e tirar um PVP com Reverse. E eu, basicamente, preciso ficar mais forte quanto antes, porque vocês perceberam que ele tá alguns levels acima aí de mim. E, mano, primeiramente, pra eu mostrar meus recursos aqui pra vocês, né? Eu tô com o laço do Odem e eu também sou da raça Mink, então eu corro muito, mas muito rápido, né, rapaziada? Aí eu percebi, ó. Mas beleza, rapaziada. Bom, mano, eu tenho aqui alguns itens que eu posso fazer em mente, tá ligado? E eu quero ver, mano, eu quero ver. E a fruta que eu tô é agora. Bom, só que eu não sei muito as habilidades da minha fruta, rapaziada, que eu não tô acostumado a jogar com essa fruta. Mas aqui, ó, eu tenho alguns itens aqui, mas eu acho que eu vou aí, Sky, fazer o armamento do haki armamento Ryu. Tá, o esquema vai ser eu procurar alguns Rayleigh por aí. Ou até mesmo o Doflamingo. O Doflamingo dropa muito fragmento haki, vou derrotar ele mesmo. Tá, só que o Doflamingo é um problemão. Eu vou ter que ir de Nika. Sim, modo Nika. Beleza, Doflamingo. Já cai no haki do rei aí e toma muito dano. Tá, agora vai ser só eu derrotar o Doflamingo, porque ele tá tomando muito dano. Até porque eu sou o Nika, né? Pode usar haki, pode usar o que você quiser, Doflamingo. Eu sou o Nika. Já é? Nossa, foi rápido até. Meu Deus, olha o tanto de fragmento. Tá, ao total eu tô com 10 fragmento haki. Eu consigo fazer mais um. Mas já vou atrás dos outros. Pra sair daqui, eu tenho que sair com o haki da observação. Então, bum. Ai, ainda tomei dano, meu Deus. Cara, eu achei a Yamato aqui. Ela também dropa fragmento haki. Bom, eu vou lutar contra ela. Ela tem 25 mil de vida. Isso daqui pode ser um baita problema, mas vamos lá, vai. Nossa, mas a Nika dá muito dano. Dá muito dano, Nika. Desde a Yamato, você não vai aguentar comigo. Nossa, já tô quase derrotando aqui. Tô quase ganhando. O modo Nika é muito poderoso. Tipo, muito forte mesmo. Já era. Eu peguei apenas 3 fragmentos haki. Não vale muito a pena derrotar a Yamato, não. Nossa, quanto rei. Mano, tem 4 rei. 5 rei. Agora é a hora de eu fazer o haki. Tá, vai só derrotar todos esses rei. Não vai ser fácil. Na real, não vai ser difícil. Até porque eu sou o Nika. Tchau, rei. Falou, rei. Mais um rei. Outro rei ali também foi derrotado. Caraca. E esse daqui é o último rei. Falou, rei. Ao total, eu consegui 33 fragmentos haki. Caraca, tu viu muito, hein? Nossa, tem mais um rei aqui, caso eu precise. Mas vamos fazer minhas coisinhas agora. Tá, eu consegui fazer mais 3. Ainda tá faltando 2. Mas eu já vou fazer todos os podes up acumulados. Vamos ver qual level eu fico. Ó, passei de level, hein? 47. 3 levels pra eu poder... Oxi! Fragmento haki aqui do lado. Bom, ajuda já. E eu tô tendo sorte porque encontrei outro rei aqui. Ah, vou virar o Nika e arrebentar esse rei. Beleza, boa. Mesmo assim, vamos ver. 11 só? Ó, nossa, ainda tá faltando alguns haki. Tá, a caçada com rei tá sendo boa. Então é bom procurar mais rei porque ele tá sendo melhor até agora. Nossa, mano. O bom, mano, é que aquele NPC morreu do nada, tá ligado? E eu consegui muito podes up dele, véi. Caraca, mano. Muito bom, perfeito. Isso aqui é muito perfeito pra mim, rapaziada. Em modo desativou. Vou ter que ativar ele daqui a pra D aqui. Nice. E, mano... Eu acho que eu tô ficando bem forte aqui, hein, família? Acho que eu tô ficando bem forte. Dependente do level, eu acho que minha fruta é mais poderosa que a dele, mano. Porque minha fruta... Eu tô com raio do céu e ia em área ainda, mano. Então eu acho que... Eu acho que de fruta eu tô uma vantagem, véi. Aquilo ali eu não tô preparado pra enfrentar. Aquilo ali eu juro que eu não tô preparado pra enfrentar. Deixa eu ter um NPC aqui. Acho que eu vou enfrentar ele aqui, mano. Ah, não consegui matar porque ele elogui. É legal. Eu tenho que ativar a morra aqui. Mas, mano, eu não quero muito ativar a morra aqui, não, cabelinho. Cabeleza. Calma aí, aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ali, né? É, ali. Eu já matei um... Esse aqui mesmo, mano. Nossa, ficou muito guiado já, véi. Caraca, eu tô aqui ele pra longe. Olha. Por aqui tem algum do Flamingo. Talvez ele pode ser o último. Então você estava do lado de fora da gaiola? Mano, será que ele se derrota pra própria gaiola? Eu acho que não, mas eu tô lutando com ele. Nossa, você tá usando os poderes doidão aqui, véi. Tá, mas não foi o suficiente. Meu Deus. Então o Flamingo é maluco. Tá, eu tô com 19 fragmentos aqui, cara. Tá, eu acho que isso aqui vai ser o necessário. Beleza, vamos ver. 1, 2... Ah, mentira. Consegui. E 3. Será que no level 47 eu consigo usar? Vamos ver. Não, não consigo. Tá no level 50. Tá, é só usar vários points de up acumulado que eu tenho. Tá, eu tô no level 48. Falta dois levels. Bom, o esquema vai ser farmar aqui nesse Oden aqui, nesses mobs que estão perto. Beleza, tem dois Oden. Tem um aqui e um ali. Se eu der a eles, eu acho que eu já consigo chegar no level 50, talvez. Cara, o Oden foi derrotado pela gaiola, mano. Meu Deus, só vou pegar o drop dele. Vai, bora lá. Nível 49, boa. Falta só um. Tem um Doflamingo ali atrás. Mas eu acho que eu vou lutar contra esse Oden mesmo. Será que já tá funcionando? Vamos ver. É, ainda não consigo. Então vamos, Oden. Beleza, derrotei... Ah, sério, vou cair na água. Ai, cara. Cara, eu vou derrotar você porque você dá um pouquinho mais de points up acumulado do que os bichos normais. Pode girar, a girafa, vira o que você quiser aí. Beleza, você vai ser meu último adversário antes desse PV. Até porque só falta dois minutos. Já era, moleque. Pra fazer minhas coisas aqui rapidinho. Espera que eu chegue no level 50. Tá, dá pra fazer nove. Vamos, por favor, level 50 com esses nove. Oh, 50. Agora eu consigo usar. GG, tô pronto. Eu virei um Yoko. Olha a minha capa. Eu vou aproveitar e deixar meu hack mais forte, né? Não sou bobo. E eu já avisei o reverso que deu tempo. Então é melhor a gente ir pra vila. Agora eu vou pra ali, mano. Vamos ver se eu consigo chegar lá rápido. Pronto, deu tempo. Putz, mano. É, bora pra vila lá, velho. Agora já passou o tempo, mano. Eu ia até ver uns bagulho aqui, mas vai demorar muito. Já passou o tempo. Então eu não posso roubar, não posso roubar. Ih, electric fast. Mano, eu vou usar muito electric fast. Muito bom, mano. Aqui, ó. Eu teleporto, família. Ah, ferrou. Caí na água, mas eu consigo sair de boa. Ainda mais só me afogar, eu pausar o electric fast pra sair. Então tá muito, tá muito tranquilo. Cadê, mano? Eu esqueci onde é a vila, velho. Que reverso. Cheguei aqui, hein, mano. E aí, crazyzão, mano. Também, velho? E aí? Conseguiu fazer muita coisa? Nossa, pera de me dar dano, cara. Eu não perdi nada. Não, é porque o seu haki já tá apurado. Então você dá dano, ó. Se liga. Bate aí. Eu acho que como você tá com forma... Aí, viu? Você já tá com o haki apurado. Esse daí é o electric do Slink. Cara, eu só vou fazer aqui um baú antes da gente lutar. Eu consegui fazer tudo o que eu queria, velho. Pra mandar bem a real. Mano, eu consegui fazer mais ou menos, mas eu acho que eu fiquei bem forte. É mesmo? Não, eu acho que tá sim, mano. Ah, eu percebi. Você tá com a frota do Enel, né, mano? Aham, exatamente o que eu sou da minha forma. Nossa, ela é da hora. É a forma do Elthor, né? Já já eu mostro a minha forma, cara. Eu nem vou usar a minha habilidade minx só pra não humilhar mesmo assim. Que isso, mano. Eu tenho três formas, mano. Eu vou deixar você escolher. Calma aí. Não, não. Que isso. Nossa. Reverso. Eu acabei fazendo uma coisa a mais, mas não tem problema, não. Só percebi agora. Beleza. O que você fez aí? Não tá pra nós, não? Eu fiz um haki a mais, mano. Caraca, tá funcionando, hein? Nossa, foi sem querer, cara. Agora eu percebi. Meu Deus, o que que explodiu aqui? Sei lá. Ah, foi você que saiu da sua forma. Deu choque. Ah, tá. Caraca. Beleza, Reverso. Eu tô pronto aqui pro PVP. Eu posso te mostrar minhas formas? Ó. Mano, mostra aí. Curioso também. Eu vou deixar você escolher. Eu tenho essa forma aqui. Daora, né? É Gugu. Aham. Eu tenho também. Calma aí. Nossa. Eu tenho essa forma aqui. Daora, né? É Snake, né? Aham. Olha o socão com a Miti aí pra longe. Ó. Viu? Meu Deus. É direcionado. E tenho mais uma formazinha também. Eu tenho essa daqui, ó. Tá vendo? E eu dou uma cabalhada. Ah, destino, mano. Daora, né? Mano, eu vou lutar com você como Baldman. Eu nunca usei essa forma aqui, sabia? Beleza. É, beleza, então. Ah, é, mano. Eu percebi que eu tô com um totem aqui. Ah, eu tô com um aqui pra você também. Que isso? Ah, valeu. Aí o bom é que a gente não se derrota. Estourou o totem e parou de bater. Pode ser? É, exatamente. Exatamente. Eu pensei nisso também. Vai. Bora. Quando você falar. Calma aí aqui e no seu tempo, hein? Tô pronto. Tô pronto. Valendo, vai, valendo. Vai. Ai. Nossa. Ó, só fruta é forte, tá? Só fruta é forte, hein? Só fruta é forte. Só fruta é forte. Calma. Beleza, tive que usar o haki. Olha isso daqui. Isso daqui foi... Ah, haki do rei? Olha o meu. Calma, é, exatamente. Olha o meu. Cadê? Se liga. Olha o tamanho do meu. Olha como fica na espada. Vamos ver. Mano, isso é bem forte. Nossa. Caraca. Meu Deus. Ok. Beleza. Nossa, você quase me derrotou. Nossa, você quase me derrotou. Ativei, ativei. Você quase me derrotou. Vou mandando a minha real. Beleza. Só forma é forte. Ah. Boa, Heli. Caraca, reverse. Seu top estourou? Estourou, mas eu tomei, mano. Eu não sei o que você fez. Acho que você usou um ataque e meu top estourou porque ela disse que me bateu. Nossa. Pô, desculpa. Você não avisou, cara. Não, é que tipo, acho que foi um combo, tá ligado? Ah, entendi. Você usou o ataque e parece que deu múltiplos danos. Isso aqui é uma história triste ou feliz? Então, os itens limpou do chão. Que? Limpou os itens do chão e eu só consegui salvar a sua espada, o seu laço e o... Bom, e nada. Caraca, moleque. Eu tava com o ataque do Luffy, velho. Putz, acho que tá na minha mão, mano. Não, não veio pra mim. Caraca, que triste. Putz, nossa. Eu tentei... Mano, quando eu percebi que eu tava tomando dano pelo seu ataque, eu tentei teleportar. Porque eu tinha um ataque teleportar, velho. Tinha tipo um enderpeel. Putz, reverse. Só que eu não consegui, mano. Vou botar o Astoro antes disso. Desculpa, cara. Ah, mano. Pior que eu não consegui renascer mais. É hardcore, velho. Ah, mano. Que merda. Caraca, reverse. Mano, foi mal, cara. Desculpa. De boa. Beleza, mano. Eu também tava muito fraco. Ah, mas foi uma luta boa, não. Você quase me derrotou. Você me deixou com 100 de vida. É, mano. Eu tentei usar um combo aqui que eu tava aprendendo matando NPC e... Isso. Bom, reverse. Agora eu vou te honrar aqui. E se eu virar o rei desses piratas, vai ser tipo um cargo pra nós dois. Pode ser?